Bom dia, muito bem, no ar mais um TVA Esportes. Após todos os transtornos causados pelas enchentes do Rio Grande do Sul, aos poucos, uma certa normalidade aí começa a voltar ao mundo do esporte. Uma competição que está sendo retomada nesta sexta-feira é o Brasileirão Feminino de Futebol. E na abertura da 12ª rodada, as gurias do Grêmio pegam o Flamengo no Rio de Janeiro. As tricolores não disputam uma partida desde o feriado do 1º de maio, quando perderam para a Ferroviária por 2 a 1. No longo período, sem futebol, as jogadoras estiveram muito ativas no auxílio às vítimas da tragédia climática. Elas treinavam num período, no outro realizavam trabalho voluntário no Complexo da Ubra, em Canoas. Para complicar um pouco mais a volta ao campeonato, as gremistas vão ter pela frente um adversário em ótimo momento, que saiu dos últimos lugares na tabela para a 6ª colocação com 17 pontos. O Grêmio, sem poder jogar e com partidas adiadas, saiu do G8, a zona de classificação, e caiu para o 11º lugar com 12 pontos. O duelo de logo mais no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, está marcado para as 9h30 da noite. Já as meninas do Internacional só entram em campo no domingo. As coloradas vão receber o Atlético Mineiro, às 3h da tarde, no Sesc Protássio Alves. Só a vitória interessa às alvirubras, que ainda não ganharam no campeonato. Com 4 pontos em 7 partidas e vários jogos em atraso, o Inter ocupa a 14ª posição. O grupo ainda vai ter que lidar com um contratempo de última hora. Ontem, o diretor do Departamento de Futebol Feminino, César Martins Schoenemann, anunciou sua saída, deixando algumas críticas ao modo como o futebol feminino é tratado no clube. Mas voltando ao duelo de domingo, a situação das atleticanas é ainda pior. Com um ponto na competição, o time mineiro já disputou 10 partidas, ou seja, tem apenas mais 5 para evitar a queda para a Série A2. Além da dupla Grenal, Juventude e Brasil de Farroupilha também entram em ação em campeonatos nacionais. As jaconeiras estão na Série A2 e têm uma pedreira neste sábado. Encaram o Bahia, às 3h da tarde, na Arena Fonte Nova. Em campo, vão estar os dois primeiros classificados do Grupo A. As baianas lideram com 13 pontos, enquanto as gurias do Ju somam 9 pontos, mas com uma partida a menos. Na Série A3, as meninas do Brasil de Farroupilha começam amanhã o primeiro mata-mata com o Coritiba. O desafio no estádio das Castanheiras também está marcado para as 3h da tarde. A partida da volta irá acontecer no sábado seguinte, mas no Paraná. Quem passar, mantém vivo o sonho de acesso à segundona do Futebol Feminino Nacional. Dois times gaúchos entram em quadra amanhã e é pela Liga Nacional de Futsal. Em Carlos Barbosa, a ACBF recebe a equipe do Praia Clube de Uberlândia. A partida vai ser disputada no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, a partir das 7h da noite. O time gaúcho está na sexta posição na tabela, com 17 pontos, após perder a invencibilidade na última rodada para o Jaraguá, por 3x2, no confronto em Santa Catarina. Os mineiros estão em quinto e vêm de uma boa vitória dentro de casa sobre o Cascavel, por 4x2. A novidade na ACBF será a estreia do pivô Jorginho. Fala, torcedor laranja, o que está falando aqui é o Jorginho, é o novo pivô da ACBF. Muito feliz e motivado por esse novo desafio na minha carreira. Espero poder fazer história com essa camisa, uma camisa muito pesada e muito tradicional no Futebol Brasileiro. Aproveitando para deixar um convite para vocês, no próximo sábado, às 19h, na ACBF. Contra o Praia Clube, pela Liga Nacional, estamos com seu apoio, com sua torcida, vamos juntos fazer uma grande festa. Quem também joga no sábado é a Aço Eva, que encara o esporte futuro em Toledo, no Paraná. O time de Venâncio Aires não faz um bom campeonato. Está em 22º lugar entre 24 times. Em 8 partidas, perdeu 7 e venceu apenas uma. Foi derrotado nos últimos 3 confrontos. Na rodada da semana passada, perdeu em casa para o Tubarão, por 3 a 2. No próximo domingo, o Gravataí recebe a segunda etapa do Circuito Estadual de Jiu-Jitsu. A competição vai ser realizada no Paladino Tênis Clube, que também será um ponto de coleta de kimonos e doações em geral para apoio a atletas afetados pelas enchentes. A comunidade do Jiu-Jitsu está de parabéns, está ajudando, auxiliando todas as vítimas da enchente. E é claro que nós da FJJ queremos fazer essa ponte entre academias necessitadas e atletas que perderam tudo, inclusive seu fardamento de guerra. Então, domingo, dia 9, em Gravataí, a gente vai estar na próxima etapa do Circuito Estadual arrecadando kimonos. Se tu tem aquele kimono em casa, que não está sendo utilizado, se uma criança cresceu, principalmente crianças, manda para a gente, tem muito projeto social precisando, tem muita academia precisando, tem muito atleta precisando. Contamos contigo. Vamos conferir agora a agenda esportiva para este final de semana. Três jogos, todos às 8 da noite, movimentam o gaúcho de futsal Série Ouro neste sábado. Em Carazinho, jogam Cerceza e Atlântico. Em Julho de Castilhos, Barcelona pega o Figueira. E em Manuel Viana, a AFA enfrenta o FSM. Já a ser triunfo, devido à calamidade pública que assola o Estado, solicitou licença à Federação Gaúcho de Futsal da competição deste ano. E hoje começa a segunda etapa do Circuito Gaúcho de Padel 2024. Os jogos acontecerão em três quadras de Bento Gonçalves e Garibaldi até domingo. Serão em torno de 300 duplas inscritas, divididas em 30 categorias, entre profissionais, amadoras e iniciantes, tanto femininas quanto masculinas. Acontece amanhã, a partir das 10 da manhã, em Taquara, a terceira etapa do Brasileiro Indoor de Tiro com Arco. A prova é válida para o ranking gaúcho e brasileiro. E para auxiliar os atingidos pelas fortes chuvas no Estado, as inscrições para a prova foram por meio de doação de 2 kg de alimentos não perecíveis ou materiais de higiene. A ajuda será entregue no dia da prova. Bom, antes de terminar, anote aí a agenda de transmissão esportiva, esportivas, né, que vai aí, você vai acompanhar aqui na TVE neste final de semana. Hoje à noite tem Série B do Brasileirão, às 8h45, direto do interior paulista. E no sábado tem a rodada dupla do Brasileiro Feminino. Começa às 15h para as 3h. No primeiro jogo tem Havaí Ferroviária. Na sequência, clássico paulista entre São Paulo e Santos. E o Domingão também tem rodada dupla, 4h da tarde, mas da Série B, com os confrontos entre Havaí Chapecoense e América Mineiro e Chapecoense. Duas vezes. Bom, a gente vai ficando por aqui, tá bom? TVE Esportes volta amanhã, meio-dia e 15h, edição de sábado. Até lá. Tchau. Tchau.